Fala aí galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Rodrigo Bicudo, criador do programa Bora Correr e hoje eu tô aqui pra falar sobre meia maratona. A Bia Coelho escreveu pra mim numa das lives que eu faço de perguntas e respostas e ela perguntou especificamente sobre meia maratona. A pergunta dela foi a seguinte Professor, pra eu fazer uma meia maratona, quantos treinos longos eu tenho que fazer por semana e qual a quilometragem desses treinos? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Bia, na verdade quando você faz uma preparação de treinos pra uma meia maratona e até pra uma maratona a minha sugestão é que os seus treinos longos, o famoso longão, seja feito uma vez por semana. Você não precisa fazer um volume gigante de treinos todas as sessões de treino. Então se você fizer um treino longo por semana, a minha sugestão é que você faça no mesmo dia e no mesmo horário da prova. Por exemplo, se a sua prova, se a sua meia maratona for um domingo às seis horas da manhã, a largada for às seis da manhã. E eu sugiro que você faça todos os seus treinos longos uma vez por semana no domingo às seis horas da manhã. Princípio da especificidade, ou seja, o seu corpo vai acostumar com aquele horário, com aquele dia da semana, o que você vai comer de café da manhã, o horário que você vai dormir no sábado à noite. O seu corpo vai se preparando para toda semana estar pronto, estar de prontidão para fazer um treino mais longo. Se você for fazendo isso sequencialmente até o final do treinamento para a meia maratona, quando chegar no dia da meia maratona, você já sabe, o seu organismo, o seu metabolismo já entende que aquele dia da semana, aquele horário, você vai correr bastante. E bastante? Então você perguntou sobre qual a quilometragem dos treinos longos? Eu sugiro você começar, claro que isso vai depender muito do seu pace, do seu rendimento, do tempo que você prevê de fazer a sua meia maratona, mas vamos supor que você vai fazer a sua meia maratona em duas horas. Vamos supor que você corra uma média de 10 km por hora, um pace de mais ou menos seis minutos por quilômetro. Então a minha sugestão é que você faça o seu treino mais longo de aproximadamente, se você vai fazer em duas horas, uma hora e quarenta e cinco, uma hora e cinquenta. Você não precisa passar disso no seu último longo, não. E aí você vai reduzindo esse tempo de treino longo a cada domingo, ou a cada duas semanas. Então você pega lá, pega um calendário, você vê lá o dia da meia maratona. Desse dia da meia maratona você puxa no calendário 12 semanas. Dá mais ou menos aí três meses de preparação. Então durante essas 12 semanas você vai espaçar os seus treinamentos, você vai começar lá, por exemplo, o último longo, vamos supor que tenha duas horas de duração. Vamos supor que você vai fazer a meia maratona em duas horas e dez, uma coisa assim. Então você faz o último, só arredondando as contas para você entender o raciocínio, tá bom? Depois você adapta isso para a sua velocidade, para o seu atual pace. Mas vamos supor que você vai fazer a sua meia maratona em duas horas e dez, seu último longo você vai fazer uma hora e cinquenta, duas horas. Então vamos arredondar duas horas para ficar uma continha fácil de a gente falar aqui no vídeo. Você vai fazer o seu último longo de duas horas. Aí uma semana antes você faz outro de duas horas. Aí na outra semana você faz de uma hora e quarenta e cinco. Aí na outra semana você vai ter feito outro de uma hora e quarenta e cinco. Uma hora e meia, você vai subindo, uma hora e meia, uma hora e quinze, uma hora e quinze. Ou seja, você pode começar com uma hora. Você fala assim, Rodrigo, mas uma hora nem é tão longo assim, é o que eu faço. Tudo bem. Então você começa todo domingo às seis da manhã, você vai correr uma hora. No outro domingo, na outra semana, você repete uma hora. Aí na terceira semana você faz uma hora e quinze. Aí na quarta semana você faz uma hora e quinze. Aí depois você faz uma hora e meia, uma hora e meia. Uma hora e quarenta e cinco, uma hora e quarenta e cinco. Duas horas, duas horas. Claro que você pode espaçar um pouco mais ou um pouco menos, mas essa ideia de progressão, de aumento de volume do seu longão. Você faz isso uma vez na semana. Esse treino mais longo. Imagina que você vai fazer um treino de duas horas, três vezes por semana. É desnecessário. É um excesso de volume desnecessário. Você vai conseguir sim preparar o seu corpo, preparar o seu condicionamento físico, treinando longo uma vez por semana. Mas calma, não é pra treinar uma vez por semana. É o treino longo uma vez por semana, tá bom, Bia? O resto da semana você continua treinando. Você faz um regenerativo depois do treino longo. Pode ser ali uma rodagem mais leve, de cinco, seis quilômetros, pra ajudar a remover o lactato, pra ajudar você a acostumar a treinar com um pouco de desconforto muscular, porque você vai passar por desconforto muscular na meia-maratona. É comum que isso aconteça. Depois você pode fazer um treino de rodagem no meio da semana, de mais ou menos oito, dez quilômetros. Na quarta-feira você pode repetir esse treino na sexta-feira de maneira um pouco mais leve. Descansa no sábado e domingo vai fazer outro longão. Durante a semana, na terça e na quinta, por exemplo, se você não treinou corrida, você faz o fortalecimento muscular, super importante, super indicado. Então, aí você já tem um plano mais ou menos traçado de como treinar, como se preparar pra sua meia-maratona. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Ou espero que tenha ajudado outras pessoas que desejam fazer uma meia-maratona. E se você tem alguma dúvida sobre corrida, você pode participar da minha live que acontece toda quinta-feira, às cinco da tarde, ou quase toda quinta-feira, salvo raras exceções, na minha página do Facebook. Então, se você não me segue lá no Facebook, pode ir lá seguir a página do Facebook. Toda quinta, às cinco da tarde, eu entro ao vivo e fico ali 30, 40 minutos. Às vezes eu consigo ficar uma hora só respondendo perguntas de vocês sobre corrida, sobre treinamento. Então, você está super convidado a participar. E se você gostou desse vídeo, está assistindo no canal do YouTube, aproveita pra se inscrever no canal do YouTube. E eu te vejo no próximo vídeo. Um abração, ótimos treinos e bora correr. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto